Cultura, Inovação, Comportamento, Provocação Luciano Pires Bom dia, então eu leio uma entrevista do poeta Ferreira Goulart um trecho delicioso, assim Olha, publicar um poema é como ter na mão o original de um pintor A crítica sobre um quadro é uma coisa, mas você já imaginou ter nas mãos o próprio quadro? A diferença é que o quadro reproduzido no suplemento se resume a uma cópia fotográfica Enquanto o poema é uma obra de arte original Se você publica em seu suplemento um poema, você está publicando o original de uma obra Então é preciso valorizar culturalmente os suplementos Chega de entrevistas, de resenhas que às vezes não dizem nada Eu gostaria de reafirmar tudo isso aqui Porque estamos vivendo uma época em que os valores culturais vêm sendo substituídos pelo entretenimento A mídia transforma tudo em entretenimento O único valor que existe é a notícia, é a novidade sob forma de notícia E isso é uma ameaça ao ser humano Porque esse pessoal jovem, que está sendo manipulado pela mídia Não se preocupa em sua formação literária com a experiência do que seja a obra de arte A obra de arte não é uma realização gratuita, mas uma necessidade profunda do ser humano E o que acontece? Acontece que quando se esgota o mito da juventude E o sujeito já não tem mais como pular o rock na praia de Ipanema Quando acaba tudo isso e ele começa a bater pino Não tem pra onde se voltar Porque lhe falta a verdadeira experiência da arte Quem disse isso tudo foi o poeta Ferreira Goulart Mas você se imagina dizendo pro seu chefe que uma obra de arte é uma necessidade profunda do ser humano? Nesses dias de celebridades vazias e culto ao dinheiro Quem é o tonto que vai perder tempo com uma pintura, hein? Quem é o babaca que se emociona ouvindo uma orquestra sinfônica? Quem é a bicha que fica com olhos marejados ao ler um poema? Quem é o trouxa que perde tempo lendo livros? Quem é o irresponsável que ainda acredita na verdadeira experiência da arte? Eu acho que só os poetas, não é? Mas eu não sou poeta Ou será que eu sou poeta? Nós somos poetas Quem são os poetas? Eu vou lançar uma campanha Troque seus políticos por um poeta Talvez o Brasil consiga finalmente parar de bater pino Luciano Pires especial para o Transnotícias, o seu primeiro programa O colaborador do primeiro programa, Luciano Pires, tem seu próprio site Com muito conteúdo, lucianopires.com.br Os maiores palestrantes do Brasil Temos como provocação e inovação a propósito Um evento muito importante vai estar sendo conduzido Vai ser conduzido por Luciano Pires Que é dobrar as metas no próximo ano O workshop antecipe seu futuro E cresça mais rápido o que vai ocorrer No Hotel Transamérica Luciano Pires será o mediador do evento Vai tratar de mudanças, de globalização, inovação Árvore de valor, entre muitos outros temas Outro palestrante convidado, Raul Candeloro Que também faz parte do Academia Sucesso em Vendas Raul Candeloro abordará práticas para aumentar as vendas E a lucratividade E você, esse evento é dirigido a empresários e a profissionais de gestão Você quer ganhar o seu convite Que é ser um convidado da SAP Você faça a sua inscrição E você vai ganhar Faça a sua inscrição através do site ou através do telefone 11389538956819 Você vai ganhar a sua inscrição da SAP Empresa que apoia o evento Empresa de software de gestão Para empresas de todos os portos Portanto, você é empresário, você é profissional de gestão É o convidado da SAP para este evento O telefone para você fazer a sua inscrição Hoje 1138956819 A partir das 8 horas 1138956819 Ainda hoje, no nosso site PrimeiroProblema.com.br Vai ter o banner do evento Para que você facilite a sua inscrição E possa ser também um convidado da SAP O evento vai ocorrer dia 26 de outubro No Hotel Transamérica Então, para fazer a inscrição 1138956819 E a partir de hoje Depois do almoço Já teremos o banner no primeiro programa .com.br Para você estar com Luciano Pires Com Raul Candelou Falando de inovação, de gestão, de tecnologia Tudo o que você precisa ouvir Para começar o dia bem E muito bem informado Agora já é hora de .com.br 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 Obrigado.